Música A pula piscar Um gajo to sua sua Se me distrubimentando Um gajo to run run Vai mexer comigo, tem um churago can Tem churraski que eu to fazila todos para a tua fã A pula piscar Um gajo to sua sua Se me distrubimentando um gajo to run run Vai mexer comigo, tem um churago can Tem churraski que eu to fazila todos para a tua fã A pula piscar Um gajo to sua sua Se me distrubimentando um gajo to run run Vai mexer comigo, tem um churago can Tem churraski que eu to fazila todos para a tua fã A pula piscar Se me distrubimentando um gajo to run run Esse que a cridão chou sem tontas gaja com o eixo Esse que é pra chupa, pirra, tinta, põe-a-dentos, esse é Niga toda hora tá fumando aquela, sem estresse O bitch is all around me, she love to give me bubble She sucks, till I come to the store, I have to say no more I got a papa beef, I got a papa, it does a photo I'm time and years, niggas, no cap, nigga, no homo Sempre na gás, sempre na gás, é tipo para paz Sempre na gás, sempre na gás, tá procurando aquele box I'm a survivor Tu dora na gati gati, tu dora na grinder Mas que se problema, passa que levanta buzzer na grinder Simo um skater, kickflip, I got a grinder Shit, what? Dentro fucking jungle Step in the fight, what? Royal Rumble At pull-up skat No gás total swessort Simo um disturbimental No gás total rn Comeche com Zoe, 98, gay, Friday, Friday, Fridayam At pull-up skat Um gajo da sua sua Simo é distribuimental, um gajo da run run Comexi comigo, tem um chura com o cão Tem churas que eu tô vacilando, tudo se fara com o fã A pula pesca Um gajo da sua sua Simo é distribuimental, um gajo da run run Comexi comigo, tem um chura com o cão Tem churas que eu tô vacilando, tudo se fara com o fã Na banda ou na banda ou na máxima urgência Se acusaste a sinistro, festa na glock Com Jesus Cristo e proteção de falecidos Ei, baby, muita busca de mel tem quem fica rico Muita joga na taque, moda coutinho Sempre na máxima e na perigo Campo minado, zona esta danger Pa' dinheiro com as perras Mundo e deixou na merda Geração da bu pedra, ambula pescar Muita vive sem margem de dúvida Só papo na reta, bu mel pra caceta E respeito pa musica Cunha copa, unha dega, unha preta na prega Então cabo duvida Niggas ta run, niggas é fã Niggas é pussy man Ei, lady, gossy Rabenta a madrugada inteira Muita corta tem mais no jejum Muita fuma mais de 30 charro Pa' fuma comigo até nenhum Tinha um furo a mais de 30 gajo E está sempre na banda ou na azul Na meio de cobra ratu Muita lucra em ta cor e de blue Botonas de luxo, crescem a baby I don't know, I don't know Pula pescar Um gajo to a sua sua Simba distribuimental Um gajo to run, run Comeche comigo, tem um, tem um chura Com canca Tem churas que canta vacila, to dispara Pula pescar Um gajo to a sua sua Simba distribuimental Um gajo to run, run Comeche comigo, tem um, tem um chura Com canca Tem churas que canta vacila, to dispara Pula pescar Um gajo to a sua sua Simba distribuimental Um gajo to run, run Comeche comigo, tem um, tem um chura Com canca Tem churas que canta vacila, to dispara Suprem Com canca